Bom, feriadão prolongado de carnaval alterou o funcionamento de alguns serviços, como é o caso dos bancos que voltam a funcionar hoje normalmente, só que a partir do meio dia, daqui a alguns minutinhos, não sei se tem como colocar o relógio, vou pegar o Califa no pulo aí, se tiver como colocar, agora 11h34, daqui 26 minutos as agências reabrem. Repórter Rubens Nakato está em frente a uma agência da Caixa Econômica Federal Imprudente e ao vivo tem as informações pra gente. Tô vendo por aqui, Nakato, que o movimento já é grande, né? Bom dia pra você. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, a gente chegou aqui entre 10, 10 e meia da manhã, o movimento era tímido, já tinha gente na fila, mas começou a aumentar, viu? E continua aumentando, como você disse, tá há poucos minutinhos aí de abrir o banco, mas pra quem tá na fila ainda é uma eternidade, viu, Casa Grande? Vou pedir pro Gilberto mostrar, olha lá onde tá a fila. Só pra localizar aqui, ó, a gente tá a poucos metros da Praça 9 de Julho, na região central de Presidente Prudente, e a fila tá chegando lá praticamente, ó. A maioria dessas pessoas que estão aqui hoje, Casa Grande, como a gente tá numa agência da Caixa, vieram pras contas inativas do FGTS. Vou perguntar aqui, bom dia, é o seu caso? É o meu caso. Veio tentar resgatar um dinheiro? Isso, é. Desde que hora que você tá aqui? Desde as 10. Tempinho de espera, né? É, bastante. Tá certo, vou fazer mais uma pergunta aqui. Caso da senhora também, FGTS? É, FGTS, vim sacar. Hoje não tem conta pra pagar? Não, só sacar, quero dinheiro. Dinheirinha a mais? Dinheirinha a mais. Bem-vindo, tá certo, obrigado pela participação. Mas, Casa Grande, como eu disse, também tem gente que tá atrás de pagar as contas aí, desse feriadão prolongado que os bancos estavam fechados. O caso do senhor mesmo é pra pagar a conta, bom dia. Pagar a conta, bom dia. É pra pagar a conta mesmo. E hoje vou perder outro dia, que eu vou na Caixa aqui e depois vou no Banco do Brasil. Mais um dia perdido. Então, eu espero que o ano que vem não esteja esse acordo que fizeram na indústria aí pra não trabalhar. Esses dois dias prejudicam? Prejudicam demais, ué. Que isso? Um Brasil falido desse jeito e parado, tem a popa. Que que é isso? Tá certo. Obrigado pela participação do senhor ao vivo aqui. Tá vendo, né, gente? O pessoal não gosta mesmo. Prejudica muita gente esse fechamento dos bancos aí. E aí são quatro dias porque junta também o final de semana com o feriado prolongado aí de carnaval, né? Casa Grande, pra quem tem contas a pagar aí, né, que venceram por ventura no dia 27 ou dia 28, orientação do PROCON, podem pagar hoje normalmente essas contas que elas não serão acrescidas, as contas não serão acrescidas de multas. Agora, caso os contribuintes, as pessoas percam o prazo de hoje, aí sim o PROCON alerta. A multa é retroativa à data que está no boleto dessas contas aí, ok? Então, hoje, pra quem não pode pagar multa, não pode perder o prazo. Os bancos reabrem, né, hoje a partir então do meio-dia e ficam abertos até as quatro da tarde. O pessoal vai ter um tempinho curto aí pra fazer esses pagamentos ou pra receber dinheiro também. Casa Grande. E vai ter que encarar uma fila, uma fila quilométrica, né, Cato? Eu, inclusive, tô com conta que venceu ontem, minha conta de gás eu não paguei ainda, vou ter que enfrentar essa fila hoje, viu? E vamos pedir pro Gilberto Raimundo mostrar pra gente até onde vai essa fila. Quem conhece Prudente sabe o que eu tô falando, eles estão ali na Coronel Marcondes, olha só o tamanho, tá quase chegando ali no calçadão, pessoal, próximo à base da polícia é muita gente, muita gente mesmo que vai ter que enfrentar e ter paciência. Não adianta chegar no banco e ficar bravo por conta da fila, porque tá todo mundo enfrentando o mesmo problema nessa quarta-feira de cinzas, então a dica é, você pode pagar pelo telefone ou então pelo aplicativo do celular ou pela internet, aproveite e faça isso pra não ter que encarar aí tudo que o Nakato mostrou pra gente. Nakato, obrigado pela participação, espero que você não tenha que encarar essa fila, né, assim como eu vou ter que encarar, porque a coisa tá feia. Bom dia pra você!